Se hoje a bala canta com o fuzil pro ar É pra comemorar a vitória de quem vem de baixo Se o caninho da bichuda hoje grita alto É pra mostrar que a vitória chegou pro fabelado Se eu ganhasse um real por cada bico que desacrede toda a minha caminhada Eu já tinha mais bilhete do que o cara que ganhou a mega cena da virada Mas a vida é assim, todo mundo vê tua glória Mas não enxergo o suor que nós derrubou na batalha Quantas vina tão risada da minha cara quando eu falei pra elas que eu era um MC Hoje as mesma vagabunda pedem pra sentar pra mim E a minha coroa ouvindo que o filho é um maloqueiro Que não tinha futuro mas me tornei um guerreiro Eu tropecei, caí mas não desanimei Eu levantei, segui com a força do rei Hoje eu grito glória Levanto as mãos pro céu e agradeço a minha vitória E grito glória O senhor me honrou e me concedeu a vitória Se hoje a bala canta com fuzil pro alto É pra comemorar a vitória de quem vem de baixo Se o caninho da bichuda hoje grita alto É pra mostrar que a vitória chegou pro favelado Meu progresso é indigno a tanta gente Mas eu já aviso mesmo que eu vim pra incomodar Sua inveja não me afeta e cada vez que tu me guarda Tá fazendo minha riqueza dobrar Eu já falei Vou repetir Um maloqueiro determinado ninguém pode impedir É para as trentas, é para as trutas Que na pintura se arrastou pra caminhada É que os parceiros nunca quis deixar faltar O suplemento pras crianças em casa e nem pra cunhada Os boy acha que é pouco Mas pra quem vem do sufoco Reladeira cheia o que traz o sorriso no rosto Hoje nós vê quem já passou a fome e a dor Jogando sal grosso pra tirar a zica dos robô Eu tropecei Caí mas não desanimei Eu levantei Segui com a força do rei Hoje eu grito glória Levanto as mãos pro céu e agradeço a minha vitória E grito glória O senhor me honrou e me concedeu a vitória Hoje as balas plantam com fuzil pro alto É pra comemorar a vitória de quem vem de baixo Se o caninho da bichuda hoje grita alto É pra mostrar que a vitória chegou pro vavelado É Os cobertos caem sobre cada um de nós Os sofrimentos como os robôs da voz E ver meus quebrados se tornaram vitoriosos Esse é pra quem é? Esse é só pra quem é? Oito! 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 Oito!